Olá amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos no sítio do João e eu vou mostrar muitos animais para vocês. Ô Fê, o que você está fazendo em cima? Olha uns bondes. Olha uns bondes. Olha amiguinhos, quantos animais que tem aqui. Olha só amiguinhos, aqui nós temos uma ovelhinha preta e branca. Olha que bonita que ela é. Olha lá um bebezinho ovelha. Olha que lindo. Duas ovelhinhas bebê amiguinhos. E uma branquinha e uma pretinha amiguinhos. Eu vou mostrar um monte de animais lindos para vocês. Porque eu já estou vendo alguns barulhos ali. Olha que lugar bonito que nós estamos aqui amiguinhos. Amiguinhos, as ovelhinhas estão mamando. Elas estavam com fome e elas foram mamar na mamãe delas. Tem uma branca e uma preta ali. Fê, conta aqui o que você está fazendo. Dando comida. Dando comida para as ovelhas amiguinhos. Eu tenho um caminhão de milho. E olha essa daqui. Ela estava comendo aqui mato. Olha ali amiguinhos, elas estão comendo todas as ovelhinhas. Filipe, ela está cheirando ali que você tem milho. O Filipe trouxe muito milho dentro do caminhão, né Fê? Será que ela vai comer? Vamos ver se ela vai comer ele no caminhão. O Filipe colocou milho no caminhão para as ovelhas comerem, amiguinhos. E o cachorro quer pegar a ovelha, amiguinhos? Não, não pode não. Olha a ovelhinha lá. Vai correr para a mamãe. Está procurando a mamãe dela, amiguinhos. Quem está vindo ali? Oi, João. Você vai dar comida para quem? Para o bode. Vai dar comida para o bode? João, você assiste o canal do Filipe? Sim. Assiste. Olha, o João é um inscrito. Nós viemos aqui na fazenda do João, amiguinhos. E o Filipe continua dando comida para as ovelhas. Oh, meu pai. Oh, meu pai. O Filipe não está dando conta de dar tanta comida, né Fê? As ovelhas estão tudo esperando. Fê, para comer. Fê, coloca ali no caminhão para elas comerem. Amiguinhos, agora o Filipe e o João vão tentar encontrar coelhinhos aqui no sítio. Amiguinhos, os meninos estão tentando tirar o coelhinho ali, ó. Eles ficam escondidos, amiguinhos, ó. Dentro da casinha deles, ó. Está saindo. Saiu. Eles ficam muito escondidos no dentro. Saiu. Vai, 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 vai. Tem mais um. Saíram, amiguinhos. Eles querem ir para a casinha deles. Olha ali, amiguinhos. Ele está bem escondido ali, ó. O Filipe está tentando tirar. Saiu. Entrou. O Filipe conseguiu pegar um coelhinho branquinho, amiguinhos. Eles fogem, ó. Eles escondem do Filipe. Pegou, Fê. Conseguiu. Acho que ele fala bem quietinho. Acho que ele quer ração. Ele está fugindo. Coelhinho, foge, Fê. Foge? Muito lindo, né? Está cheirando, meu amor. Olha, amiguinhos. Ele é bem branquinho. O João está tentando pegar um... Pegou. Qual que você pegou, João? Ela é mal. Vamos ver se nós achamos eles. O que tem aí dentro, será, amiguinhos? Olha o que tem aqui, amiguinhos. Galinhas. Olha os galinhas, amiguinhos, aqui. Tem bastante? Será que você consegue pegar uma, Fê? Elas fugem. O Felipe está tentando pegar uma, mas elas são muito rápidas, né, Fê? Amiguinhos, aqui tem um ovo. Tem um ovo, Fê? Mostra para nós, Fê. Olha lá, amiguinhos. Tem um ovinho. Aqui, galinhas. Quem botou esse ovo? Quem será que pôs o ovinho? Qual galinha será que pôs o ovo, amiguinhos? Amiguinhos, vamos ver o que tem do lado aqui. Nesse galinheiro. Olha isso, amiguinhos. Peru. Tem peru. Que refém. Um peru, amiguinhos. Olha que bonito. Um branco e um preto, amiguinhos. Amiguinhos, eu vou pegar o futeco. Amiguinhos, olha só. Olha, que linda. Olha, amiguinhos, quantas codorninhas. E o Felipe está colhendo os ovinhos. Quem gosta de ovinho de codorna? Olha quantos que tem aqui, amiguinhos. Vou tentar pegar um. Dá para comer muito. O Felipe está tentando escalar os bambus. Felipe, vamos encatar pinhão? Sim. Desce daí. Amiguinhos, você já está comendo pinhão no mato? Vamos comer, pá. Amiguinhos, vocês gostam de comer? Eu gosto muito de comer pinhão na chapa. Pinhão na chapa é bom, né, Fê? É. Olha, amiguinhos, quem que está ali dentro do trator que vai dirigir? O Felipe, o João e o tio Paulo. E a Júlia também. Amiguinhos, agora nós chegamos aqui onde nós vamos achar os pinhões, né, Fê? Nós vamos procurar os pinhões. O que você achou aí, Fê? Pinhão. Mostra aqui. Ele nasce na terra? Olha lá, esse já está brotando, ó. Aham. Vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele ali que ele nasce uma árvore, um pinheiro. É. Igual a esse dali. É. Amiguinhos, esses são os pés do pinheiro, onde dá os pinhões. Olha, esse estava enterrado. Achou mais um, Fê? Aham, que estava enterrado. Amiguinhos, aqui tem muitos pinheiros. E olha o que eu acabei de pegar. O Felipe pegou um bambu. Olha lá atrás. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse bambu que o Felipe pegou ali. E as titias e as mamães estão tudo colhendo pinhão. Amiguinhos, quantos pinhões eu achei ali atrás? Olha quantos. Que grande, né, Fê? O que você vai fazer com esses pinhões? Olha onde eu estou sentada. Onde você está sentada? No bambu. No bambu. Pegamos mais uns, né, Fê? É. Olha quantos. Tem bastante. Vamos levar lá no balde? Vamos. Olha quantos pinhões, amiguinhos. Nós já pegamos. O que você está fazendo aí, Fê? Eu estou dando uma verga moto para o meu colher. Vai tirar uma verga moto? Vou tirar daqui. Olha, amiguinhos. Ele está tirando verga moto aqui. Olha, cheguei para os amiguinhos. Que delícia, Fê. Olha que delícia. Hum, delícia, né, Fê? Eu achei um lugar muito bonito. Nós achamos um lugar lindo aqui, amiguinhos. Olha lá, amiguinhos. Tem uma cachoeira. Felipe vai tentar atravessar, Fê? Sim. Vai, Felipe. Consegue atravessar? Eu já vou tentar atravessar, Fê aqui. Amiguinhos, agora eu vou subir no curral. Aqui, amiguinhos, tem o brete para as vaquinhas. Amiguinhos, que vaca bonita que nós encontramos aqui no cotreiro. E os vaquinhos estão ali, amiguinhos, preparados para vir aqui no brete, né, Fê? Felipe, esses amiguinhos gostaram do vídeo de hoje. O que é para eles fazerem? Deixar o like, se inscrever no canal. Tchau, beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.